Bom dia a todos aí de Santa Cruz de Caparibu. Estou aqui como vereador de nossa cidade. Estou de frente aqui à Escola Senador José Ronaldo Aragão, onde ontem estive aqui eu e o vereador Carminho Jacoab, fazendo o trabalho que somos pago para fazer, que é o trabalho de fiscalização, como vereador que somos. Ontem estivemos aqui e constatamos a falta de merenda. E hoje, eu vim aqui, que recebi informações que a escola foi abastecida novamente com merenda escolar para as crianças e pude constatar, e de antemão quero dizer a todos os cidadãos santa-cruzenses, que é esse o nosso trabalho, o trabalho de fiscalizar, cobrar, e quando for atendida essa cobrança da gente, quando for atendida essa cobrança da gente, a gente vir e mostrar também. O nosso trabalho, o nosso propósito é fazer uma oposição, mas uma oposição consciente. Oposição que for rir para Santa Cruz, e o que for bom a gente tem que mostrar também. Então, quero agradecer aqui ao secretário José Lito pelo pedido que fizemos e fomos atendidos. Fica aí um forte abraço do vereador Capilete, e o vereador é assim que a gente tem que trabalhar. Cobrar, mas quando for atendida também mostrar. Obrigado.